Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novidade do Trig. É, o cartão de crédito Trig tem várias formas, várias funcionalidades. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde Leandro, meu nome é Joel Silva, da cidade de Diadema, São Paulo. Sou inscrito e membro do canal, já conheço o Leandro faz quase um ano. Segui nas orientações dele, saí do varejo do Santander e consegui virar Van Gogh, tenho o Elite Platinum. Então, tudo que ele fala realmente, a gente seguindo direitinho consegue mesmo. Então Leandro, muito obrigado por tudo, você é 10 cara, valeu mesmo meu rei. Obrigado a todos amigos, membro da nossa família Alta Renda, um abraço a todos. Gente, quem não conhece a Fintech Trig, onde você pode solicitar o seu cartão Visa Gold com a tecnologia Contacless por aproximação. Você pode aproximar o cartão através desta tecnologia nas maquininhas que hoje 98% do Brasil inteiro aceita a tecnologia. E o Trig inova a cada dia, sempre inovando, lançou então o seu cartão Trig. Ele é o cartão mais sofisticado, bonito, pela financeira Omni. Esse é o cartão que eu acho mais bonito da Fintech, inclusive é o meu. E lançaram aí, logicamente, a coleção dos cartões, onde você pode escolher vários personagens. Esse é o Batman. Quando eu era criança, eu adorava assistir o desenho do Batman. E Superman. Quem que não gosta do Superman, na verdade, também tem aí para você colecionar os cartões do Trig. Além disso, o Trig lançou novos personagens. Vamos verificar, então, dentro do aplicativo Trig, quais são. Quando você clica em Store, dentro do aplicativo do Trig, você vai encontrar a opção do cartão adicional. Ou solicitar o seu cartão Trig. Você vai clicar na opção Cartão Trig e vai encontrar, então, estas imagens dos novos cartões. Como, por exemplo, o cartão Trig Grafite, o cartão Trig Verdinho, o cartão Scooby-Doo-Bidoo. É, o Scooby-Doo aparece aí na imagem. Olha que bonitinho. O cartão Visa Gold do Scooby-Doo. O Scooby-Doo-Bidoo. Tem aí também Arlequina. É, quem é menina, adora ir Arlequina, né? É um cartão Visa Gold com o desenho da menininha, cabelinho de Chun-Li, né? Da cara Chun-Li. É o personagem, né? A gente gosta pra caramba, realmente é muito legal. O Trig tem aí também o Joker, que é o Coringa. Temos também o Batman. Temos aí a Mulher Maravilha. E temos aí o Superman, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cartões pra vocês completarem a coleção. Além disso, o Trig também tem a opção de você solicitar uma pulseira por aproximação. Então o Trig também desenvolveu a Band, que é uma pulseira por aproximação. No momento, você só pode entrar na fila de espera, porque eles não estão liberando ainda a sua Band, tá? Que é a pulseira por aproximação. Nesse menu Store ainda, você pode solicitar cartões adicionais, tá? Então, todos esses cartões que eu mostrei, você clicando, também você pode solicitar, então. O adicional está liberado para a pessoa acima de oito anos. Pode pedir para um familiar ou amigo, para quem mais você quiser, tá? Então, esta mensagem aparece também junto ao cartão adicional, tá bom? A emissão é R$24,90 e a anuidade do cartão será de R$4,90 por mês, para cada cartão adicional que você escolher. E aí você vai clicar, vai aparecer para você também todas as informações dos cartões que eu acabei de falar. Também está disponível para os cartões adicionais, tá ok? Cash Protegido é um seguro que você terá aí a proteção de R$9,99 por mês, tá ok? Meu pet, também você pode adquirir para cuidar do seu pet, é um plano pet, você que tem um cachorrinho aí que ama seu pet, né? Então, você pode contratar por R$24,90 por mês, tá ok? Mais grana é uma linha de empréstimo pessoal disponível para você com taxa de juros, varia de acordo com cada score. Então, você clica aí e verifica qual é a taxa de juros disponível para você. Saque planejado, você clica, você tem um valor disponível para você aí, tá? No caso, para mim aqui tem R$1.000,00, se eu fosse contratar, por exemplo, em seis parcelas de R$219,61,00, juros de R$8,5,00, juros altíssimos, tá? Então, não vale a pena nesse momento com esses juros, tá ok? Trig Game, então, também para quem gosta de jogos e tal, você pode comprar aqui, né? O que é legal também. De games, você pode jogar, conforme eu estou mostrando para vocês, o joguinho aqui de games do Trig. Muito legal, por sinal, eu nunca tinha jogado, muito legalzinho mesmo, adorei, viu? Fatura, você pode antecipar, inclusive, pagar quando você quiser. Clicando em cartão, você vai ver os seus cartões disponíveis e, inclusive, você pode desbloquear, bloquear o cartão para compra nacional, internacional. Você pode cancelar o cartão, você pode comprar online, você pode gerar o cartão virtual, tá? E cashback é os valores que você recebe, tá? Usando o cartão do Trig. E aí você pode usar para descontar em fatura e também ajudar a natureza, tá bom? Então, são algumas das informações. Clicando no menuzinho nesses três esquinas em cima, tem fale com a gente, meu perfil, minhas solicitações, member, get member. Eu posso indicar pessoas, eu tenho seis indicações, né? Então, você pode indicar algumas pessoas para ser cliente do Trig, tá bom? Então, tá aí para vocês as informações. Limite emergencial, eu deixei ativo. Então, o seu limite, ele pode ultrapassar o valor que está disponível, tá bom? Porque você ativou a funcionalidade aí, tá ok? O cartão do Trig, quando você solicita, é R$24,90. A anuidade do cartão titular é R$9,90 por mês e a anuidade dos cartões avulsos ou adicionais é R$4,90 por mês, tá ok? Tá aí para vocês o Trig, novidade agora, o cartão Scooby-Doo e também a grana emergencial, também disponível aí para vocês fazerem o empréstimo junto ao Store, junto ao aplicativo do Trig. Chama-se, então, mais grana que está disponível para vocês, além também do saque planejado, tá ok? Então, o Trig vem aí crescendo também na sua plataforma de cartões, hein? Achei o Trig agora um pouco mais agressivo na linha de empréstimo pessoal, grana emergencial e cartões, vários cartões para você colecionar aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para todos os nossos amigos do canal, inscritos do canal, meu muito obrigado para todos vocês, viu? Aos membros de todas as variantes, muito obrigado pelo carinho de todos vocês também, ao nosso grupo do Black Card Luxo, um grande abraço para todos vocês da nossa comunidade Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho